E Uri Nive, tá dando o que falar, numa suposta traição, calma que eu vou explicar nesse vídeo pra vocês, estreia do nosso Simpo, rapaziada. Finalmente de volta, hoje é a estreia dele. Se vocês quiserem, eu posso trazer os melhores momentos do jogo também pra vocês. E o ranking da Valve, está justo ou não está justo? A Valve cagou aí pros times brasileiros, galera. Vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo e vou atualizar vocês. Mas é o terror do Kama Sutra! Então galera, antes de começar, como eu estou fazendo de costume, agradecer você. Sim, você que está se inscrevendo aqui no canal, deixando o like, comentando. Vou agradecer aqui os 10 últimos inscritos. Vocês estão me apoiando demais pra fazer esse estilo de conteúdo. Então vou estar trazendo o máximo de conteúdo possível para você, fechou? Então eu queria agradecer o Paulo Henrique, o Carlos Souza, Alex Fabiano, Braulinho Rafael, Jonathan Figueiredo, Salo Rocha, Thiago Albuquerque, o Pablo, Gabriel Araújo e o Fábio Augusto, beleza? Muito obrigado aí aos 10 últimos inscritos que se inscreveram aqui no canal. Muito obrigado pela força. E também, rapaziada, queria agradecer dois comentários como de costume eu estou fazendo em todos os vídeos, beleza? Deixa seu comentário aí que provavelmente eu vou estar te agradecendo também. Queria agradecer aí o Cauã, muito legal o seu conteúdo. Muito obrigado, Cauã. Valeu por estar acompanhando aqui no canal. E também gostaria de agradecer o Matheus, né galera? Manda aquele salve, seu lindo, pra eu colocar aí um quadro na parede. Então tá salvado aí, um salve pra você. Muito obrigado por acompanhar o canal. Espero que você coloque na sua parede aí. Brincadeiras à parte. Então, bora pro conteúdo. Então galera, começando aqui o assunto sobre a Yuri e a Nive, a comentarista aí, espetacular. E onde tudo começou, galera? Começou no RMR Américas aí. Yuri amassando junto com o Cacerato, o time da Fúria. Passando um 3-0 no RMR Américas. E aí, o que aconteceu, galera? O Yuri recebeu elogios da Nive. E ele também retribuiu nos comentários aí no Instagram da Nive também. E começou a criar um alvoroço ali na comunidade, galera. Aí, vamos pro post aqui do Victor, que ele fez lá no Twitter. Que é um post que alcançou quase meio milhão de pessoas, galera. Sobre isso aí. E ele mostrou nos comentários. Primeiro foi a Nive lá que comentou que ele era diferenciado e decisivo. Vão pra cima, MVP. O melhor jogador da partida aí. Isso já começou um alvoroço. E Yuri também comentou na foto dela, falando que ela era a melhor. E ela respondeu falando que ele era o melhor. O que aconteceu nisso aqui, galera? Pra tá criando esse rebuliço. Foi até então que ninguém sabia que a Nive e o influenciador Castanhari tinha terminado, galera. Ninguém sabia disso. Todo mundo tava achando que eles ainda estavam juntos. E por isso, meio que estranharam um elogiando o outro ali. Parecendo tipo um flerte, né? Mas depois desse rebuliço aí que tava pequeno, galera. Tava um tweet bem pequeno. A comentarista AMD fez um retweet aqui em cima disso aqui. Porém, ela apagou esse retweet depois. Depois do esclarecimento do Castanhari, que eu vou tá mostrando aqui no vídeo pra vocês. Eu não consegui, não consegui ter esses prints pra colocar aqui no vídeo. E eu também não vou colocar porque ela já fez um pronunciamento aí sobre BTS e Gaules também. Que ela não queria que ninguém criasse conteúdo em cima sobre a fala dela. Beleza, galera? Então, eu não vou tá criando nenhum tipo de conteúdo em cima. E mesmo sendo imparcial. Tranquilo? Onde, basicamente, ela falava aí que pra comunidade não poderia ter um homem ou mulher como amigos, galera. Então, tipo assim, é falando um pouco mais sobre isso, você já sabe o que seria. A galera falou que ela militou demais em cima dessa questão. E por isso criou um rebuliço gigante. Onde os detetives do Twitter achou um print aí de um vídeo. Não sei aonde é isso. Era um mar, um local, em um barco onde o Yuri estava. Vou deixar as fotos aí pra você. E nessa mesma... E também acharam aí a foto da Nive. Aquela foto clássica que toda mulher curte de tirar. Quando você tá no mar, num barco ali. Tirou ali, sentada, né, galera? No mesmo barco. Dá pra ver aqui nos cantos. O banco, o apoio ali do barco. É tudo igual. Então, obviamente, seria o mesmo local. Eu fui lá no Instagram do Yuri pra tentar procurar. Realmente achei algumas fotos. E no final aqui, eu achei esse vídeo que tá aparecendo aí pra vocês. Que é onde ele mostra ali um pouco o mar, né? E começa a mostrar o barco e corta, né, galera? Ele corta provavelmente aonde a Nive está. Galera, o rebuliço criou por causa do que eu já comentei um pouco antes. Que eles acharam que a Nive ainda estava namorando ou casada. Não sei ao certo ainda o que eles eram. Se eram namorados ou casados já. E com isso criaram o rebuliço de uma traição, galera. Que ela estava traindo o Castanhari. E estaria dando flash, ficando com o Yuri às escondidas. E acharam essas coisas aí. E por isso que criou essa treta aí. Um rebuliço gigante aí na comunidade de CS. Então, vocês pediram pra me trazer. Eu tô trazendo esse vídeo aqui. O Castanhari fez esse post aí que tá aparecendo na tela pra vocês. Oi, pessoal. Tudo bem? Como boa parte de vocês já sabe, eu e a Nive não somos mais um casal. Então, aqui ele explica basicamente, galera. Não vou ler tudo aqui. Eu vou deixar esse post na tela. Se você quiser pausar e ler tudo aí pra entender. Não vou, mas vou dar um resumo aqui rapidinho pra você. Foi basicamente... Ele estava aí com depressão, com momentos difíceis da vida dele. E ele não queria expor esse término, né, galera? Porque seria um baque maior aí da comunidade, os comentários. Vocês já sabem como a internet é, né? Provavelmente é o comentário reitiano Castanhari. Comentários reitiano a Nive também, pelo término. Só que a galera não sabe nem o que tá acontecendo com o casal. O que tá acontecendo com ele, o que tá acontecendo com ela. E por que do término, né, galera? Nós não podemos opinar em um relacionamento. Porque apenas as duas pessoas sabem o que tá acontecendo no relacionamento. E não os terceiros, né? Então, isso aqui esclarecendo. A AMD exclui o post dela. Ela fez um outro post aqui. Dando um ponto final que ela não iria mais argumentar. Ou falar sobre qualquer tipo de coisa. Se defender. O que a AMD já fez pelo cenário é insano. É uma caster. É uma comentarista incrível. Entende muito, muito CS. É uma ex-jogadora também de Counter Strike feminino. Já ganhou muitas e muitas coisas. Mas ela falou que agora em diante ela não iria mais comentar sobre nada. Não iria defender nenhum lado. Nem algum ponto, nem algum lado de algumas histórias. Mas porque isso só afeta mais a ela, né, galera? Então ela quer ser cada vez mais profissional. E tomara que isso dê muito certo pra AMD. Fechou? Então, basicamente, foi isso, galera. A treta entre Yuri, Nive, Castanhari. Esse buriço que criou aí. Esse alvoroço que criou na comunidade. E por isso que a galera tá falando que Yuri aí tá bufado, galera. Tá melhorado aí pra esse Major, né? E tomara, galera, que o Major aí, a Fúria, consiga ganhar. O Imperial, a Penha, a Legacy. Qualquer time brasileiro ganhando. Estaremos muito felizes. E é por isso que a gente torce bastante, né, galera? Lembrando que eu vou estar trazendo todas as informações desse Major pra você. E de outros campeonatos também. Basta você comentar aqui. Galera, agora vamos pra estreia do Simple. Finalmente o Simple de volta aí pra comunidade profissional do CS. Ele estava ali só jogando, abrindo streams, criando conteúdo de FPL, né? Jogando contra profissionais também. Porém, não em nível competitivo aqui de campeonatos e tal. Mas ele vai voltar pra essa Blast. Chega a hora que vai acontecer hoje, galera. Sim, a estreia do Simple tá marcada pra 4h30 no horário aí. Vou tá tentando postar esse vídeo antes da estreia dele pra vocês correrem lá e assistir. Vocês podem assistir lá no Gaules, que é a única stream brasileira que tem aí os direitos de imagem pra fazer esse campeonato. Beleza? O resto vai ser, eu acho que gringo, português de Portugal, espanhol. Enfim, vocês podem assistir lá no GalGal. Cabeça enorme. Tamo junto, Gal. Vamos falar aí sobre o time do Simple, galera. Ele tá emprestado por apenas um mês. Provavelmente eu acho que vai ser só apenas essa Blast aí. Que vai tá conseguindo participar desse time. Empréstimo pela nave, tá, galera? Então é o Simple, Magisk, Snap, Maiden e Sampaios, que é o time da Falcons agora. E o time que ele vai enfrentar contra é o Metsport, né, galera? De Nilo, Jaquinho, Adam, Susp e ZTR. É um time aí de World Rank de 45 e a Falcons aí pela HLTV tá no Rank 8 Mundial. Eu acho que vai ser um jogo fácil, é o melhor de 3. Jogo fácil pra Falcons. E tomara aí que o Simple brilha, né, galera? Queremos ver os highlights do Simple. O Simple é insano, né, galera? Querendo ou não, declarado o jogador da Decta. O melhor jogador de todos os tempos. E, galera, vou dar uma resumida aí sobre o que aconteceu com o Legends. Que a Complete pegou o Legends perdendo um mapa aí pra Fúria. E a Fúria passando 3 a 0 porque a Fúria perdeu o Legends. Por que a Imperial não pegou? Vou tá explicando isso rapidinho aqui pra vocês. O Falcons fez um post que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês. Então agora como funciona? Melhor classificado por 3 a 0 ganha um lugar de Legends? Ou nem importa ter os melhores resultados durante o processo de classificação? Muito a ser discutido sobre esse formato e regras desse primeiro meijo. Então, galera, pelo o que eu entendi, busquei de informações aí. O Legends foi pra Complete porque ela está em primeiro com essa classificação aí. Com mais esse resultado do RMR Amerix pegando essa vaga. Ela ganha alguns pontos a mais ali da Fúria. Eu tô com o ranking aqui na tela pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. A Complete está com 1.434 pontos. E a Fúria está com apenas 1.391. Ela fica em segundo lugar. E quem fica aí em primeiro nesse ranking aí da Valve, ela vai diretamente pros Legends. E a Fúria vai ficar pelos Challenges, né, galera? Então ela vai ter essa primeira fase toda pra jogar. Pra depois aí conseguir disputar junto com a Complete nos Legends, né? Galera, tem exatos 57 times. Tem todos os times aqui da Américas praticamente. É a Fúria ficando em segundo, o MIBR em terceiro, Liquid em quarto, Imperial em quinto. A Legacy só vinha aparecer lá no nono lugar, junto com o Fluxo e Red Cannons. A Bestia em décimo terceiro lugar e o Dic ali em décimo quarto lugar. Então, basicamente, eu vou resumir pra vocês, galera. Hoje em dia ainda existem as parcerias com os campeonatos, entendeu? Esse sistema da Valve, galera, que é o novo implementado pra eles, é as classificações, os pontos que os times têm nos campeonatos anteriores. Conforme o time for ganhando os campeonatos, ganhando posições, elas ganham pontos nessa tabela. Então, ganhando pontos nessa tabela, cada vez você vai subindo aí em busca do primeiro lugar. Galera, até então, é beleza, é um ranking muito bom, porque aí depende mais do time, depende mais de você, da sua força de vontade de querer ganhar as partidas, os jogos, os campeonatos, se classificar cada vez melhor, para você estar mais rankeado aqui pra poder, possivelmente, pegar uma vaga de Legends ali em um campeonato disputando o RMR Américas, né, galera? Como a Complex fez. Tem um porém grande. Porque ainda existem as parcerias dos times com os campeonatos, com os grandes campeonatos. Então, por exemplo, a Complex e a Fúria tem parceria com a Blast. Então, eles já ficam ali na Blast. Só de estar na Blast, eles têm uma pontuação melhor de times que não têm parceria. Porque é muito ingrato, né, galera? Porque times pequenos não conseguem já jogar diretamente o campeonato em si. Ela tem que passar pelo classificatório inteiro, disputando não sei quantos times, mais de mil times aí, para pegar apenas uma vaga para conseguir entrar no campeonato gigantesco, enquanto os times que têm parceria ali, têm um contrato com dinheiro com essas organizações, já estão lá no campeonato. Então, só por estar no campeonato, você já ganha pontos. Então, isso aí já deixa uma desvantagem. Como o time da Imperial não tem nenhuma parceria, ela fica abaixo, mesmo ganhando de 3 a 0. O melhor resultado aí foi da Imperial. E, teoricamente, o que aconteceria nos meses anteriores, é que a Imperial pegaria essa vaga aí por estar classificando da melhor forma possível. Daí, teria que ver os times contra que a Imperial ganhou, que a Fúria ganhou também no 3 a 0, disputar ali para ver qual time adversário ele era melhor um do outro. Mas, em merecimento, eu acho que a Imperial deveria levar essa vaga de Legends, um time que passou com mais facilidade aí, e conseguindo pegar essa vaga para o Major, né, galera? Vai fazer mais sentido essa classificação, essa tabela, esse World Rank aqui da Valve, galera, em 2025, que é onde a Valve anunciou que vai acabar esse estilo de parceria, onde times que vão pagar ali, eventual, alguns valores para estar ali sempre como parceiros e sempre estar participando desses campeonatos grandes, todos aí vão ter que fazer meio que um classificatório e vai ficar cada vez mais justo, né, galera? Por isso que não faz muito sentido e criou um rebuliço aí na galera, nos Pro Players aí da Fúria, por causa disso, porque a Valve, ela meio que errou o timing, tá, galera? Ela acertou aí criando esse ranking perfeito, um ranking muito top, porque depende dos times agora, se os times tiverem bons jogos, boas classificações, tiverem ganhado alguns campeonatos, elas vão crescendo aí a sua pontuação. Agora, se ela tiver péssimos resultados, a pontuação, obviamente, dela abaixa, né? Então, o mérito depende mais do time e não depende de valores ou de dinheiro injetado ali para algumas organizações, só para você estar como parceiro. Isso vai terminar só em 2025, então por isso que eu falo que a Valve errou o timing aí, porque poderia ser começado a implantar em 2025 para os meios de 2025 e não para os meios de 2024, né, galera? Então, times como a Complex e a Fúria se beneficiam comparado com times que não têm essa parceria, né, galera? Então, 2025 vai ficar tudo mais justo e espero que o mérito aí sempre esteja acima, né, galera? Então, o vídeo de hoje foi basicamente esse. Falamos aí do Rebuli, Centriuri, a Nive e o Castanhari, falamos sobre a estreia do Simple e também falamos aí, tentei explicar bastante aí sobre o World Rank aí da Valve. E aí, curtiu o vídeo? Não se esqueça, se inscreve aqui, que ajuda demais o canal a crescer todos os dias. Comenta aí temas que você quer saber e que você não sabe. Se você está curtindo, comenta aqui também se você está curtindo esses vídeos de opinião e informação aí para vocês do cenário, fechou? Tamo junto, te aguardo no próximo vídeo, hein? Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL